Música Olá, hoje eu não vou brincar com vocês dizendo que Ah, hoje a maquiagem é pra ir pra igreja, é pra procurar emprego, é pra casa do namorado Não, hoje a maquiagem é vampiresca, tá? Pelo menos assim, a intenção foi que fosse vampiresca Mas eu sei que foi o meu drag queen, né? Mas é isso, é o que tem pra hoje Se você gostou, continue assistindo, tchau Então gente, vamos começar, você pode ver já que já tem um risco no meu olho O que eu fiz com um delineador líquido O que aconteceu? Eu comecei a gravar, depois que eu fiz esse risco, eu fui ver que não tava gravando Tá? Então, por isso que já tem esse risco Mas a gente vai começar, vai continuar fazendo o desenho Esse é o delineador líquido Da Vult, o pincel dele é bem fininho Você fez esse desenho, você viu que não ficou certinho, você pega e tira o excessinho com o cotonete Se tiver algum borradinho também, já aproveita e tira com ele A gente vai começar pintando essa parte finalzinha Com o delineador mesmo Depois a gente já pega Essa sombra preta, que ela é mate Ela não tem glitter Já pega ela e aplica em cima Em cima do delineado e um pouquinho mais pra frente A gente quer que fique bem preta essa parte Passa ela também um pouco abaixo do delineado que a gente fez Agora a gente vai vir com o vinho Esse é um vinho bem forte Ela tem bastante glitter Que passa ela no canto interno do olho Na pálpebra móvel Até a metade Agora a gente vai usar Essa sombra roxa É uma sombra bem escura Ela é mate também Ela vai servir de base pra essa outra sombra Que ela é roxa do mais claro E tem bastante glitter Depois de passar ela A gente vai vir com um pouquinho do preto Só pra não ficar tão marcado o rosto Pra ficar o degradêzinho mesmo E agora a gente pega o delineador Líquido mesmo Passa em cima do olho Apesar que essa parte de cima não é tão necessário passar agora Porque a gente ainda vai colar os cílios Aí você vai descendo Fazendo esse desenho E não vamos passar ele dentro da linha d'água Vamos passar por fora Na linha d'água a gente vai passar O lápis branco Então a gente vai passar por fora Agora a gente vai pegar o lápis branco A gente vai passar ele Fora Desse delineado que a gente fez Uma coisa bem sutil Passa ele dentro da linha d'água E a gente vai vir com o delineador de novo Vamos passar ele Assim com a mão bem leve Vamos fazendo meio que umas manchinhas Bem leve Porque aí depois você vai Colocando força na mão E vai passando ele De vez Agora já tô passando com mais força na mão E com a mesma sombra Aquela sombra vinho Nós vamos passar Abaixo do delineador No vídeo não apareceu tanto Mas Fica bem legal Agora essa sombra bege Abaixo da sombrancelha E colar os cílios Você segura eles Nas duas extremidades Espera secar um pouquinho Já pode passar por rímel Ele borrou um pouquinho A gente vai consertar Depois um blush rosinha Bem pouquinho E o batom Que é um batom uvinho Bem escuro Pra finalizar É isso gente Se vocês gostaram Clique em gostei Pra me ajudar na divulgação do vídeo Se vocês amaram Adicione os favoritos Se inscreva no meu canal E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau